E em Rio Preto, o vereador Diego Mafuz, do MDB, que também é professor e em 2018 chegou a ser escolhido e ficou entre os 10 melhores educadores do mundo, está sendo investigado pela polícia suspeito de violência doméstica contra a mulher dele. A Melissa Alcântara, ao vivo agora, atualiza esse caso pra gente. Ô Mel, bom dia pra você. O que a polícia já sabe até agora dessa situação? Oi Rodolfo, bom dia pra você e pra todo mundo que está assistindo a gente. Olha, a mulher do vereador registrou ontem esse boletim de ocorrência e ela contou ali para a polícia que os dois tiveram uma discussão e que depois disso, Diego Mafuz teria agredido com socos na cabeça. Para se defender, ela contando ali a versão dela para a polícia, para se defender, ela teria pego um estilete e atingido a mão dele. Diego precisou ser encaminhado e socorrido em um hospital aqui da cidade. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o vereador impediu que a mulher entrasse em casa e quando os policiais chegaram, ele disse que estava com medo ali da mulher. A ocorrência foi registrada como violência doméstica, lesão corporal, contravenções penais e também injúria. Em nota, a assessoria do vereador informou que lamenta o ocorrido e que acionou a polícia depois que o vereador foi então agredido com esse estilete. Ele passou por exames no IML e sobre as acusações feitas ali pela esposa, o vereador afirmou nesta nota que elas não são verdadeiras e que ela sequer passou ali por exame de corpo de delito porque realmente não tinha nenhuma marca, não tinha nenhuma lesão e que ela não foi agredida segundo o vereador. Nós agora, claro, vamos acompanhar essa história e aguardar aí a investigação da polícia para saber o que de fato aconteceu. Já que é uma pessoa aí notória na cidade, é vereador e foi, como você disse, considerado aí um dos melhores educadores de todo mundo em 2018. Rodolfo. É um caso que realmente merece atenção, né? O vereador é uma figura pública, mas como a gente bem falou, né? Ele está sendo investigado, então cabe agora à polícia realmente descobrir o que de fato aconteceu e apurar os casos. E claro que a gente atualiza qualquer novidade que tiver sobre isso. Mel, obrigado pelas suas informações, tá?